É nóis papai Nem como foi, aconteceu Eu não gostei, foi tão real Até doeu Esse medo, agonia Me fez pensar nas nossas vidas Eu te amo E devia descer todo dia Meu mundo tem um jeito Todo sei O medo se sente em cedo O salto sendo, o sapato sinto Os seus olhos mudam de cor Demoraram banho fazendo amor, eu sei Sei te fazer sorrir E a TV não te deixar dormir Não quer ver filme de tristecer Não imagino me envelhecer sem você Eu te amo e te escolhi Pra viver Esse medo A agonia me fez pensar nas nossas vidas Eu te amo e te amo e devia descer todo dia Meu mundo tem um jeito Todo sei Todo sei E eu te amo e te amo e te esquecer Mas formando com os olhos e te amar e Cadê se sentir Ochau Você, eu te amo e te escolhi Pra viver Pra viver Acabou, outra vez Foi cena repetida Um tchau, com gosto de ficar Me chamaram aqui pra sair Afim no clima eu tô Mas só de raiva eu vou Meu coração que nem ia Mas só que me rir Chegou em mim e parou Parou na primeira boca Já senti remorso Beijando mal de propósito Tô sendo fraca Parou que nem dever nem começar Dez beijos de rua Não vale metade do seu No canto da boca Imagina na boca Dez beijos de rua Não causa efeito de quando Me abraço com roupa Imagina sem roupa Dez beijos de rua Não vale metade do seu No canto da boca Imagina na boca Dez beijos de rua Não causa efeito de quando Me abraço com roupa Imagina sem roupa Acabou outra vez Foi cena repetida Um tchau Com gosto de ficar Me chamaram aqui pra sair E nem no clima eu tô Mas só de raiva eu vou Meu coração que nem ia Olha que teimosia Chegou em mim e parou Parou na primeira boca Já senti remorso Pesando mal de propósito Tô sendo pra acabar Que nem dever nem começar Dez beijos de rua Não vale metade do seu No canto da boca Imagina na boca Dez beijos de rua Não causa efeito de quando Me abraço com roupa Imagina sem roupa Dez beijos de rua Não vale metade do seu No canto da boca Dez beijos de rua Não causa efeito de quando Me abraço com roupa Imagina sem roupa Dez beijos de rua Não vale metade do seu no canto da boca Imagina namoro Nes beijos de rua Não caso de efeito de quando me abraço com roupa Imagina sem roupa Não, Ricardo Vendes Essa aqui é a nossa, galera Lançamento do Ricardo Vendes Bateu a Química E bateu a química E quando eu te vi O meu mundo parou Coração acelerou O corpo estremeceu com uma vontade Muito louca de querer te amar O seu olhar no meu O meu olhar no seu Não sei o que eu vou fazer Só sei que vou te amar Eu queria te dar um beijo Sentir o sabor da boca Sei que te amo, te quero E viver contigo pra sempre Eu queria te dar um beijo Sentir o sabor da boca Sei que te amo, te quero E viver contigo pra sempre É a música nova e cai no mês, galera Bateu a Química Simbora, vai Cega a gente Mas se bateu a química Olha que quando eu te vi O meu mundo parou O coração acelerou O corpo estremeceu com uma vontade Muito louca de querer te amar O seu olhar no meu O seu olhar no meu O meu olhar no seu Não sei o que eu vou fazer Só sei que vou te amar Mas eu queria te dar um beijo Sentir o sabor da boca Sentir o sabor da boca Sei que te amo, te quero E viver contigo pra sempre Eu queria te dar um beijo Sentir o sabor da boca Sei que te amo, te quero E viver contigo pra sempre Mas se bateu a química Mas se bateu a química Ei Olha que quando eu te vi O meu mundo parou O coração acelerou O corpo estremeceu com uma vontade Muito louca de querer te amar O seu olhar no meu O meu olhar no seu Não sei o que eu vou fazer Só sei que vou te amar Mas eu queria te dar um beijo Sentir o sabor da boca Sei que te amo, te quero E viver contigo pra sempre Eu queria te dar um beijo Sentir o sabor da boca Sei que te amo, te quero Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha É só você que tinha 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 Gente, eu vou me descer Isso aqui Vai Entra pra vida minha Mas o duro é que o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Olha que aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Tá na trave com teus sentimentos Te mascara desculpas com esses argumentos Isso não é legal pra uma mulher inteligente de um metro e setenta e três Pois é, por mais que esconda os teus anseios Tá deixando aflorar os teus devanês Sua boca diz não querem meu ouvido Diz duvido, duvido, duvido Inventa Tá saindo desse relacionamento Fala só pra não me dar moral Tá quase fazendo as malas Que vai pra Curitiba Vai tentar a vida e não ir embora Seria errar de novo Mas eu tô sabendo que você só quer fugir, fugir, fugir de mim Então foge, foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar se convencer que acabou E ver se consegue, segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho E vai sentir na pele a falta de um grande amor Pois é, para de dar na trave com teus sentimentos Te mascara desculpas com esses argumentos Isso não é legal pra uma mulher inteligente De um metro e setenta e três Pois é, por mais que esconda os teus anseios Tá deixando aflorar os teus anseios Sua boca diz não querem meu ouvido Diz duvido, duvido, duvido Inventa Tá saindo desse relacionamento Fala só pra não me dar moral Que tá quase fazendo as malas Que vai pra Curitiba Vai tentar a vida e não ir embora Seria errar de novo Mas eu tô sabendo que você só quer fugir, fugir, fugir de mim Então foge, foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar me convencer que acabou E ver se consegue, segue, segue esse seu caminho E tenta me deixar sozinho Vai sentir na pele Vai sentir na pele Vai sentir na pele Então foge, foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar se convencer que acabou E ver se consegue, segue, segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho E vai sentir na pele a falta de um grande amor Pois é Pois é Hoje no país da penha o que vai rolar Só portaria pra essas meninas dançar Já chamei os amigos, cada um com a sua missão Traz umas que o copo tá na mão Hoje eu vou para a ganhola Fica de barola Senta com o chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai tomar depois das horas Toma, 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 toma as sua gostosa Toma, 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 sabe? Hoje eu vou para a ganhola Fica de barola Senta com o chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai tomar depois das horas Toma, 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 toma as sua gostosa Toma, 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 toma Porro, rock, 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 Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai tomar depois das horas Toma, 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 вся gostosa Toma, 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 toma Hoje eu vou para o magainholo Fica timaró Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai tomar depois das horas Toma, 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 sa gostosa Eita, pegada gostosa de Ricardo Mendes Vem comigo assim, sim, bora Tome forró, papai Puxa meu batera, vai É Ricardo Mendes Uma das mais belas músicas do forró Ouvi falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Seu coração mais demorou do cara que sou eu Também ouvi falar que você até andou chorando Se mal dizendo, que estou fazendo Andou vacilando porque reclamou que me perdeu Mas seu orgulho, valor mais alto que a razão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Quem sabe é do meu lado Que é louca por mim e não quer mais Ouras Cadê ouvi falar que você tá de namorado novo E não quer mais Ouvi falar que você tá de namorado novo Também ouve falar que você tem um dor chorando Me sinal dizendo que estou fazendo Andou vacinando porque reclamou que me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a razão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Ricardo Mendes Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Nas melhores plataformas digitais Canta assim, vai! Se você tivesse chegado A uns dois amores atrás Não é que a culpa seja sua, mas Eu já sofri demais Tô tentando levar A vida sem compromisso Sempre foi assim, sempre será Quem ama sempre vai se machucar Eu tô com medo de me apaixonar Meu coração já deu PT na parte de alma E foi ruim demais pra consertar Deus me livre se ele parar Eu tô com medo de me apaixonar Meu coração já deu PT na parte de alma E foi ruim demais pra consertar Deus me livre se ele parar Eu tô com medo de me apaixonar Meu coração já deu PT na parte de amar E foi ruim demais pra consertar Deus me livre se ele parar Eu tô com medo de me apaixonar Meu coração já deu PT na parte de amar Meu coração já deu PT na parte de amar E foi ruim demais pra consertar Deus me livre se ele parar Eu tô com medo de me apaixonar E hoje ela tá virada pela madrugada Com jeito de santa, de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada E bateu na minha casa, toda perfumada Falando que minha voz deixou ela recitada Então entra danada, apaga essa mágoa Relaxa que essa noite se sequência de pentada Então senta, senta e concentra Experimenta, remexe com os tons que o papai te arrebenta Fica foguenta, empinicenta Vem devagarinho, mostra o que tu representa Sente e concentra, experimenta Remexe com os tons que o papai te arrebenta Fica foguenta, empinicenta Vem devagarinho, mostra o que tu representa E cara do mesmo, olha Eita, é sucesso mamãe Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa Eu não vejo minha cama faz tempo Trepliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer canto Sem beijar nenhuma boca Tando fora pra te ver Entrando da minha vida uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa Eu não vejo minha cama faz tempo Trepliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer canto Sem beijar nenhuma boca Tando fora pra te ver Entrando na minha vida uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Repertório novo Ricardo Mendes Quando eu te vejo para logo em seu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sente em seu corpo me atirar em seu calor Pois o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim querendo seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Tua presença alegra meu coração É pra você que eu canso essa canção Vem meu amor me tirar da solidão Vem meu amor me tirar da solidão Vem para o holodum vem dançar no pelo Vem meu amor chega pra cá me dê a mão Vem meu amor me tirar da solidão Vem meu amor me tirar da solidão Vem para o holodum vem dançar no pelo Vem meu amor chega pra cá me dê a mão E fico assim querendo teu prazer, eu não consigo um minuto sem te ver Minha presença alegra teu coração, que é pra você que eu faço essa canção E meu amor, me tira da solidão, vem meu amor, me tira da solidão Vem para o ouro do, vem dançar no pelo, vem meu amor, chega pra cá, me dê a mão, me dê a mão papai Simbora, de cara do meu Repertório novo, Ricardo Lins, é do meio assim, eu vou ter que superar Fui bombo, imaturou demais, deixei escapar entre os meus dedos Seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito Se eu pudesse tentava de novo ter você aqui Quase morro, tentando encontrar o novo contato dela agora Eu sei que é tarde, ela já tá em outra e que vai embora Mas se existe consideração, sei que vai me ouvir Eu vim pedir desculpas, o nosso amor perfeito acabou e o novo amor vem com tudo Eu e o preço na balança, a gente não vai ficar junto Vou ter que superar essas fotos com ele viajando e as amigas comentando São o mel do casal, vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo, as poucas possam me curar Vou ter que superar, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar, que a gente não vai mais voltar Olha só, vem pedir desculpas, o nosso amor pra sempre Acabou e o novo amor brilho junto Eu e o preço na balança, senão vamos ficar juntos Vou ter que superar essas fotos com ele viajando e as amigas comentando São o mel do casal, vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo, as poucas possam me curar Vou ter que superar suas fotos com ele viajando e as amigas comentando Que são o mel do casal, vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo, as poucas possam me curar Vou ter que superar, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar, que a gente não vai mais voltar Obrigado, Betis O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açutos, tem sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois açutos, tem sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada